Maratina de sol, porco da canoa a cofura, salva a vida a café, deste herói para o mundo, mamar que nem confiar, Maratina de sol. Então, brema camarada, é o que não corre atrás, é tempo, é coisas que estão bem, porque se dá na que se socou, se socou não contribui para tirar brema tudo que tem. Tudo que brema tem é, se socou na luta para roubar. Eu não afirmo, em aspas, é na que se socou, porque se socou, se socou na colaboração com autoridades de lado, ela emite a história de confisca-se bens, ela roube-lhe sem riquezas, que furta tudo. Portanto, não conta a vós, se alguém se interpensa com uma brema que se socou na bindana, é por ela ter esse problema, o problema é a atenção do ultrapassado. É sempre, não tem isso em consideração. E, entretanto, não continua, queixa que foi sido, a Domingos Mões Pereira, miste para ficar claro, a boca da Luger, Nelson Moreira. Nelson Moreira que desaparece por um tempo, a boca da toalha. Nelson Moreira que dá-do barremessa no debate que está facido na Rádio Capital. Então, se eu estudo, eu vou me recordar e coisas que eu não assisti. Nelson Moreira que tem a capacidade, Nelson Moreira é aquilo que está bem ligado a ser pessoa como ele, e jurista conceituado. Mas Nelson Moreira, esse vídeo é como é, a boca acaba por... por formação. Ok? Não consegui, vou estar a comprar coisas, vou estar a conseguir tener, para ir naquele, para ter mesmo parvo. O Benangabo, que ela se como é, é um jurista conceituado. Para, para quem diz bem falar, se é jurista conceituado. A boa exatamente, como se isso é com o embalo, que patenteia-se cabeça como general de exército. Boa, é o que Deus está fazendo também, irmãos? Graças a Deus, se isso é com a patenteia-se cabeça como patente que é que existe na lei de Guiné, na Constituição da República de Guiné, naquilo que está falando da Força Armada. Boa, é o que Deus está fazendo. O que mentira não é contado de maneira, coisas de Estado. Deus também está com nós. Deus, Judá, e vai lá no meu patente que existe, e põe. Como é ele, general de exército. Bom, entende? Portanto, eu não quero que eu fale, não, eu acredito, não, que patente que existe, não. Que patente que existe na Guiné-Bissau, na lei, na Constituição, na história da Força Armada, nem no passado, nem no presente, aquilo é que existe. É assim, para tudo, que patente que existe na Constituição de Guiné-Bissau. E que existe, aquilo é que se sobrou lá, mas depois, é necessário, de necessário, é uma arma como ele, general de exército, e não é chamado para quem, que pega-se atrás, general de exército. Portanto, é só para a bonha. Então, não volta a queixa que faz sido. Nelson Moreira, a boa desapareceu um tempo, porque foi atacado o tio, foi assentado vergonha, porque é uma palavra que tem uma vergonha na cara. E, entretanto, Deus secau, o descobrido, na questão de reia, que se não caiu naquelaquilha, na terra de Maniaco, onde é que, guintes de lá, lanta, porque a boca, como deputado, o recuso a ser pedido, como não, é assim, questão lá de parlamento, é de governo, não sei o que, o pincelho lá, porque a boca não vai meter boca para resolver que problema, o que há um cúmplice que te beneficiou da exploração de reia, que temos que vergonha. Então, se você pode vergonha, o direito de desaparecer, o que é a gente não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Se a gente não vai te vergonha, esse homem é viajante, ele vai vergonha, ele vai vergonha, ele vai vergonha. A negócio